Eu tô cantando pra você amor, agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você Então balança tua bunda Eu tô cantando pra você amor, agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você Então balança tua bunda E eu sei que pode parecer loucura, mas quando eu te vi na rua O coração quase parou de bater Você iluminada, luz da lua, com sorriso de quem nunca se envolveu Com medo de sofrer Então pensei, cheguei à conclusão que esse teu coração Tá na hora de arrumar um do amor Se você tá sozinha, por que não se entregar à emoção? Baby rebola que eu tô te vendo Baby rebola que eu tô te vendo Eu tô cantando pra você amor, agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você Então balança tua bunda Eu tô cantando pra você amor, agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você Então balança, então balança tua bunda Então balança, então balança tua bunda Uh 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 Oh you wanna know I'll be using the blow I'll be using the blow See you boys Diy來了 DJ Maki segue bom, tá nesse peep cultural E eu sei que pode parecer loucura, mas quando eu te vi na rua o coração quase parou de bater Você iluminada, luz da lua, com sorriso de quem nunca se envolveu, o medo de sofrer Então pensei, cheguei à conclusão, que esse teu coração tá na hora de arrumar um do amor Se você tá sozinha, por que não se entregar à emoção? Baby rebola que eu tô te vendo Baby rebola que eu tô te vendo Eu tô cantando pra você amor Agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver Eu tô doidinho por você, então balança tua bunda Eu tô cantando pra você amor Agora vê se me escuta Sei que tu veio pra me ver Eu tô doidinho por você, então balança Então balança, então balança tua bunda Então balança, então balança Então balança tua bunda DJ Marquis segue boa, tá nesse peque DJ Marquis segue bom, tá nesse peque Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você Então balança, então balança, então balança tua bunda Então balança, então balança, então balança